Oi gente, tudo bem? Não me julguem com essa toalha na cabeça, tá? Que na verdade, o vídeo de hoje é mais ou menos em tempo real, então a gente vai ver o resultado final juntas, tá? Então, vocês sabem que eu passei por uma transição capilar, na verdade eu gosto do meu cabelo liso, tá? Eu só parei de fazer progressiva pra deixar meu cabelo mais saudável e também pra quando eu for pra praia, piscina, é muito mais prático usar o cabelo cacheado, né? Do que ter que ficar fazendo escova. E eu gosto também do meu cabelo cacheado, eu gosto dos dois jeitos. E hoje eu vim fazer uma finalização, mas como eu tava enferrujada, que já faz muitos anos que eu não faço finalização no meu cabelo, Eu entrei no YouTube, fui no canal da Raizane Casco, que é um canal referência em fitagem, finalização. E aí eu escolhi uma fitagem que ela postou tem pouco tempo, que é a fitagem esticadinha. E aí eu vou testar ela no meu cabelo. Ela postou recentemente uma fitagem em cabelos ondulados. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição pra vocês verem. Claro que eu vou adaptar do meu jeito, tá? Do jeito que eu sei fazer. Mas eu peguei algumas dicas desse vídeo dela. Como vocês me pediram muito pra mostrar meu cabelo natural, mostrar como eu faço finalização, E eu tava enferrujada, como eu disse pra vocês, eu aproveitei pra fazer esse vídeo, né? Eu vou fazer essa fitagem da Raizane Casco e vou tentar reproduzir aqui pra vocês o meu cabelo. E pra vocês também verem como que é meu cabelo natural, como que é ele cacheado. Então, não saem aí que vocês vão conferir no final do vídeo como vai ficar. Então, vamos começar. Ela lava o cabelo normalmente, tá? Só que no caso, ela coloca o cabelo pra secar numa camiseta de algodão. Só que eu tô lavando esse... Eu tô lavando? Eu tô gravando esse vídeo de madrugada. Então, eu tô improvisando aqui. E eu coloquei uma toalha na cabeça, tá? Já enxugou bastante o meu cabelo. E aí eu vou começar com a finalização, com a fitagem esticadinha. Tá? O cabelo tem que tá úmido, né? Pra seco. Vou desembaraçar aqui. Já tá desembaraçado, mas eu vou só desembaraçar um pouco mais. Então, o que que ela faz? Ela divide o cabelo. Como eu tenho pouco cabelo, eu vou dividir ele aqui em duas partes. Ela divide aqui assim. Vou dividir ele em duas partes. Vou fazer um coque aqui. Vou prender. Ai, me molhei. E aí, o que que eu vou usar no meu cabelo? E o creme que eu vou usar é esse aqui. Seda, inspirada em pogueiras. Esse aqui é o MUM Definição, com óleo de coco. O cheiro dele é maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. E eu vou usar ele pra fazer. Não é esse que ela usa, mas é da seda também. E, gente, eu amo seda, né? Quando eu tinha cabelo cacheado, eu só usava seda. Shampoo, condicionador, creme de penteado. Eu usava muito quando eu tinha cabelo cacheado. Quando eu usava cabelo cacheado. Não tinha não, eu tenho cabelo cacheado. Quando eu usava cabelo cacheado, quando eu era mais jovem, mais nova, eu só usava seda. Só usava seda, eu não usava outra marca. E, gente, apaixonada por esse creme. Então, vamos começar, né? Vamos parar de falar. Então, ela faz o quê? Ela pega mechas de trás. Começa pela nuca. Vou pegar o creme aqui. E aí, ela faz fitas, né? No cabelo. Ela vai esticando assim, ó. E aí, ela vai jogando pra trás. Sem amassar. Eu acho que o meu cabelo não tá tão seco quanto eu deveria, né? Mas, tá muito tarde. E eu decidi gravar esse vídeo pra vocês. Então, não vai dar tempo. Vou deixar secar. Eu tenho pouco cabelo, então é rapidinho. E aí, você vai pegando o creme. E vai fazendo essa fitagem assim, ó. Passando os dedos. Entre as mechas. Agora eu vou fazer aqui. Gente, faz tanto tempo que eu não faço isso no meu cabelo. Tempo não, anos. Muitos anos. Eu tinha progressiva há muito tempo. E aí, você vai passando assim, os dedos. Meu cabelo não é tão encaixado quanto o dela. Ele mais um do lado, assim. Não é tão cheio quanto o dela. O cabelo dela é muito lindo. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Como vai ficar. Pegar mais aqui. E vou deixar essa parte aqui por último. Essa parte aqui de cima. Toda atrapalhada, né? Pra fazer. E ela faz sempre jogando pra trás. Ela pega aqui, ó. E ela faz sempre pra trás. Assim, ó. Jogando pra trás. E aí, você vê a quantidade aí que precisa. A necessidade de hidróleo. Do que você precisa de creme, né? Pra passar pro cabelo. Você vê a quantidade que precisa. E aí, você põe sempre pra trás. Sempre esticando e fazendo as fitas. Assim. Aqui, falta esse lado. Viu? Meu cabelo é bem pouquinho. Então é rapidinho. Então. E agora que é em cima. Aí, ela faz assim, ó. Claro que ela tem mais jeito que eu, né? Mas ela faz mais ou menos assim. Ela pega. E joga pra trás. Pra trás. Pra trás. Embaraçada aqui. Não pode estar embaraçada. E aí, ela vai fazendo assim, ó. Jogando tudo pra trás. Tá, agora. Deixa eu enxergar a minha mão. Agora. Agora é o seguinte. Ela não amassa. Ela joga o cabelo. Ela faz um movimento assim, ó. Ela joga pra cá. E vai jogando pra lá. Calma. E pra cá. Que doido. E aí, eu vou dar uma amassadinha aqui, ó. Porque o meu cabelo, ele... Ele é ondulado. Eu vou só dar uma segundinha. Que o dela, ele já fica cacheado. Mas, vamos esperar secar, né? Assim. Tá batendo na porta. Tá batendo os cabelos na porta. Então é isso, gente. Eu vou esperar secar. Vou esperar secar. E eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Porque ainda tem que finalizar ainda. Não acabou o processo de pitagem. Ainda tem mais um passo. Pra poder finalizar. Mas tem que esperar secar. Então, até daqui a pouco. Gente, uma hora se passou. Meu cabelo já secou. Meu cabelo seca rápido. Ainda bem. E ele tá todo assim, ó. Bem durinho. Ele ficou todo durinho. Tá até fazendo um barulho. Engraçado. E aí, pra finalizar. Ela ensina... Pra tirar esse, né? Efeito durinho. Ela ensina a amassar. Você amassa o cabelo. Você amassa bem. Principalmente na raiz. Hum, cheirinho bom. E aí você vai amassando, amassando, amassando. Amassa, amassa, amassa. E aí ele começa a sair. Aquele efeito durinho. E fica cacheado. Fazer bem aqui na raiz também. E bora amassar, amassar, amassar. Amassar bastante. E eu acho que tá bom, ó. Saiu o efeito durinho. Agora tá sequinho. Deixa eu arrumar aqui. Não sei como eu vou usar. Fazer tanto tempo que eu uso cachinhos. Nossa, minha barriga tá arrancando. Então é esse o resultado, gente. O que vocês acharam? Vou virar pra vocês verem. Esse foi o resultado. A fitagem esticadinha. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei. Eu gostei do resultado. Achei que ficou bem legal. Fazia tempo que eu não vi o meu cabelo assim. Achei que ficou bem bonito. Eu gostei bastante, gente. Me conta aí se vocês gostam do meu cabelo liso. Vocês preferem ele liso. Ou se preferiu ele cacheado. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês queriam ver meu cabelo natural. Meu cabelo cacheado. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com bastante carinho pra vocês. Então não esquece de avaliar esse vídeo pra mim. Pra me saber se você gostou ou não. E deixa aqui nos comentários aí. Se você prefere meu cabelo liso ou cacheado. Se inscreve aqui no canal pra ajudar aí na divulgação. E a gente chegar em 30 mil inscritos logo. Rapidinho. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.